O estudo frequente é importante ao médium ou ele já nasce pronto? Eu acho que pronto, se estivéssemos, não nós seríamos aqui na Terra, não é? Aqui é uma escola, a Terra é um planeta, é uma escola. Então, se nós estamos na escola, é porque nós estamos prontos, temos que estudar sempre. Nenhum médium nasce pronto, nenhuma pessoa nasce pronta. Nós temos exemplo de Chico, com 3 anos viu a mãe, falava com ela. Mas quando foi moço e apareceu Emmanuel, Emmanuel quase desistiu de falar com ele. Dizia, você não entende nada quando ele regalou os alhos. Ele ficou assustado, porque aquele que foi depois o seu mentor tão grande, quase desistia do pupilo. Porque o pupilo não estava pronto. Ele tinha que estudar mais do que estudou antes. Doutor João, o que é mediunidade e como ela se desenvolve? A mediunidade no sentido de todo ser humano. Todos nós somos médiums, ninguém tem a dúvida disso. Existem os médiums de tarefa e existem nós, que somos os outros, que nos utilizamos de muitos dos nossos sentidos, chamados faculdades dos seres humanos, sem saber que nós estamos utilizando. Nós não entendemos o funcionamento da nossa máquina física e nem mental e muito menos espiritual e delas nos servimos automaticamente de forma inconsciente. A mediunidade é muito clara quando na questão 459 do livro dos espíritos, Kardec pergunta à equipe do Espírito de verdade, os espíritos interferem no nosso pensamento? A resposta é muito mais do que vocês imaginam. São eles frequentemente que pensam por nós. Ou seja, se nós recebemos a interferência espiritual sem saber que estamos recebendo, e nós somos médiums. Mas, ali, um alerta muito grande. Pela mesma via que interferem os espíritos mais protetores, mais elevados, interferem também os espíritos inferiores, que, infelizmente, com eles mais nos sintonizamos, caracterizando o processo da obsessão. Pela mesma via que se utilizam os espíritos elevados. Lúdia, qual o objetivo dos espíritos em suas comunicações? Como nós vivemos num mundo de interexistência, onde nós comunicamos com os espíritos, com os iguais, com os iguais, com os iguais, com os iguais, com os iguais. Nós sabemos que os espíritos estão a todo instante interferindo nas nossas vidas. Eles estão conosco e nós estamos com eles. Cada um tem um espírito protetor, aquele espírito que avaliza a nossa encarnação, aquele espírito que nos conduz durante a existência, se assim nós o desejámos. Porque também, no momento em que nós fecharmos a nossa mente para a atuação boa ou autógena dos nossos escritores, eles nos deixam livre porque temos de verdade. Então, eles estão conosco e nós com eles. São dois mundos que interagem todo o tempo. De maneira, se somos todos médiums, por que uns conseguem se comunicar com os espíritos e outros não? Bom, nós somos médiums, mas é preciso saber o grau de mediunidade que temos. Nós observamos que, às vezes, os próprios animais, eles se alteram e dizem que está sentindo a presença de alguma coisa. Então, às vezes, a nossa mediunidade não é para uma psicografia ou para cura. É uma mediunidade, eu diria, de um grau menos, mas pode ser utilizada e aproveitada em qualquer sentido, menor ou maior. O problema é que, muitas vezes, nós queremos fazer aquilo que não podemos, como médiums. E isso é que não devemos fazer. Devemos deixar que o mundo espiritual proceda da melhor maneira possível. Sendo só intermediários, que é ser médium. Agora, ser médium não quer dizer que vamos fazer uma psicografia maravilhosa. Ficamos, às vezes, escrevendo e rabiscando e não sai nada. Sai quase que uma imitação daquilo que já tem. Então, é melhor não fazer a psicografia e ainda passe. Porque, no passe, o mentor utiliza a sua mediunidade em qualquer grau. Ele vai, você vai ser mensageiro entre o mentor que utiliza o teu magnetismo para ajudar aquele que está sentado. Às vezes, a pessoa quer fazer cura, quer ter vidência. Então, esse é o problema, não é o que queremos. É aquilo que, dentro das nossas possibilidades mediúnicas, podemos fazer e produzir. Se você produz, também você pode chegar a ter mais alguma coisa. Mas, às vezes, nós observamos que vai uma pessoa com um grau de mediunidade, menor de sensibilidade e quer receber espírito. Então, fica anímica. É o que nós dizíamos. O espírito dela comunica. Não é o espírito que ela gostaria que viesse. Então, não devemos forçar a mediunidade. Ela deve vir natural e trabalhar aquilo que tivermos. Porque, às vezes, através do trabalho, ela cresce. E a gente nem sabe até onde pode produzir. Problema é trabalhá-la. Não naquilo que queremos, naquilo que podemos. Doutor João, assim como as doenças hereditárias, a mediunidade também pode ser transmitida para os descendentes? A resposta é não. A conquista é de cada um. E, mais ainda, a tarefa e as provas são individuais. O grande segredo disso tudo é que a genética predispõe a determinadas características físicas, mas ela é determinada pelas condições espirituais. Ninguém aparece em uma família em um determinado lugar aleatoriamente ao acaso. Existem, é claro, nós sabemos encarnações, que são encarnações sacrificiais, em que se aceita numa família um espírito estranho. Mas se une em um determinado plano, que é feito no plano espiritual e não aqui entre nós. pessoas com tarefas determinadas, que recebem características genéticas físicas mais possíveis a determinados serviços. Assim, nós vemos famílias de músicos e as pessoas falam que também foi criada naquele meio, mas se a pessoa não tem as habilidades, as sensibilidades, a característica de ouvir, ela não vai se envolver. Assim também, eventualmente se observa famílias em que pessoas têm características mediúnicas mais alargadas, mas como disse também, sempre serão diferenciadas individuais. A mediunidade pode ser exercida independentemente da evolução moral do médium? Pode. Desde que o médium tenha características para isso, mas precisamos lidar a quem está nascendo o médium. Se ele não tiver desenvolvimento moral, se ele não tiver as condições espirituais elevadas, se ele não for uma pessoa de conduta que atraia os bons espíritos, certamente a sua credibilidade vai ser, às vezes, até banida no certo tempo, porque ele não estará servindo ao bem. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando falamos que somos médiums, porque a quem nós estamos servindo? Quais são os espíritos que estão nos acompanhando e que estão nos dando a inspiração do trabalho? Então, uma casa espírita, por exemplo, é um texto onde os médiums estão trabalhando e certamente sob proteção, mas isso não significa que ele vai ser protegido, porque ele pode estar também desviando o trabalho e, às vezes, até prejudicando o bondamento daquela casa. Então, é muito importante, falou-se no início, dona Helena, sobre estudo e a necessidade. Então, nós temos que tomar consciência daquilo que fazemos. É melhor, às vezes, a gente até abandonar a tarefa do que fazermos feito e atrair espíritos que não estão compatíveis com os trabalhos realizados. Doutora Helena, o passe tem caráter preventivo nas doenças? Qualquer pessoa pode aplicar o passe? Sim. Depende naturalmente do que o mundo diz a mudinha da condição moral. Você não vai querer tomar passe com uma peru marginal, por exemplo, porque sabe que ele não está sendo bem assistido na transmissão do passe. Você vai querer tomar passe com uma pessoa que tenha uma condição melhor, porque o mentor que está com ele já também pode se harmonizar nessa distribuição de fluidos. Então, isso é importante, a escolha do médico no atributo que ele possa fazer. Você, por exemplo, vai por um passista com uma condição de moral não muito elevada, qual é o mentor que ele terá? Aquele mentor, que possibilidades ele tem de transmitir você sentado a tomar um passe com uma pessoa assim, um mentor de categoria maior, ele vai naturalmente interferir para que você não seja prejudicado. Mas aí, no caso, nós estamos dando trabalho ao mundo espiritual. Porque ele vai interferir porque o passista não está preparado para dar o passe. E você tem a possibilidade de ter um mentor bom e não pode ser fugido que há. Então, o outro vem e ele difere para você, como se fosse uma massiva. Não, o fluido desta pessoa não pode acompanhar este. Então, ele ameniza a situação. O mundo espiritual é sábio. Ele é tão grande que, naturalmente, nós é que temos que crescer para chegar à altura da mediunidade, eu diria, da mediunidade de luz. Porque mediunidade e os espíritos, eles podem, naturalmente, também no mundo espiritual, interferir quando o passista entra em comunhão com o espírito menos evoluído. Então, até esse cuidado você tem que ter. A gente, naturalmente, quando pede para fazer o GED, para estudar, é para estudar isso tudo. que você, a situação mediúnica de dar e receber, ela é muito importante desde o começo dos mundos. Quando a gente fala que precisa se santificar para ser médium, não. Não. Não é isto. Porque o mundo espiritual também interfere. Mas você precisa fazer o melhor possível. Agora, a mediunidade não é privilégio de Santos. Quem, por exemplo, conhece o livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tabas? É beníssimo. Ele mostra que a mediunidade é realmente, não é a santidade. Porque, por exemplo, Teresa de Dávila, quando ela é uma santa espanhola, hoje doutora da igreja, mas quase foi queimada na Inquisição, porque eles acharam que ela estava entegoniada, porque ela via Jesus. Está no livro. E a igreja não a admitia, como uma mulher, naquela época, uma simples monja ia ver Jesus. Mas, por exemplo, António de Pádua, ele não é privilégio de Santos. Entre aspas, demônio também pode se comunicar. Porque o demônio não existe. Mas o espírito das trevas sim. Doutor João, qual a diferença entre mistificação e animismo? Entre enganar-se e enganar os outros. Essa é a diferença. O animismo é a manifestação de si mesmo. E pode ter até valor. Eu falo com as pessoas que conversam mais frequentemente com a gente, dos turcos dos turcos, que eu sou apaixonado pelo animismo. Porque a gente tem que dar valor para a pessoa que está falando, mas se for no animismo consciente. O grande problema é que a pessoa se engana. Como disse Dona Nena, muita vez ele não está preparado ainda suficientemente pelo querer dele. E ele manifesta os seus próprios pensares achando que está transmitindo algo de alguém. Agora, a pessoa que engana, que faz uma farsa, é bem diferente daquele que se autoengana achando que está transmitindo alguma coisa. O primeiro tem por vontade. O segundo é mal intencionado. É, Ludinha. Chico Xavier, certa vez, se expressou assim. O segredo da doutrina espírita está nos livros. Que dica é essa? É a mais perfeita dica. Porque se nós formarmos, batermos uma função, nós precisamos de livros para estudar. Imagine-se para ser espírita. Então, adquirir tudo espírita, começando pela qualificação, é de extrema importância. Nós temos que estudar sempre. Então, uma vez, Dona Helena até citou aqui que o Chico não dormia sem antes ler pelo menos duas questões do livro dos Espíritos. Imagine Chico, com todo aquele potencial que ele tinha. Imagine-nos nós agora, que estamos cada dia tão atribulados, nossas mentes tão cheias de atribulações. Eu falo por mim, tá? Que, às vezes, a gente lê e, no minuto seguinte, já deletamos na linguagem do computador o que nós lemos. Então, a necessidade de se ler todos os dias. Então, quando Chico afirma isso, é uma alerta, é uma chamada para que a gente realmente, quem quer servir da doutrina espírita, quem quer ser o servidor da doutrina espírita, tem que estar atento a isso. Então, não basta virmos à casa espírita, não basta tomarmos o passe, tomarmos a água criticada, mas, teremos sim que procurar na qualificação e nos livros posteriores, principalmente aqueles trazidos pelas mãos do Chico, para que a gente realmente possam se dizer um pretenso seguidores do meditismo. Dona Nena, qual o mecanismo da cura através do médium fascista? É, exatamente, o mentor, ele vai se aproveitar do magnetismo do médium e da sensibilidade mediúnica que ele tem de curar. Porque nós observamos que varia muito de passe a passe. Quando nós tomamos passe com uma pessoa, se você tem a sensibilidade um pouco apurada, você vai sentir até a descarga de fluide que ele dá. E com outro, talvez você sinta menos. Então, o calor da mão, por exemplo, e se ele tiver mediunidade, ele vai realmente trabalhar essa mediunidade no magnetismo que ele pode aplicar para o inferno. Agora, se nós merecermos, às vezes, até na plateia, eles podem fazer um tratamento. Porque eles manipulam de um, do outro, para aquele que está aceitado e que precisa. O mundo espiritual não necessita, muitas vezes, daquele aparato que nós todos fazemos. Ele pode funcionar nesse tipo de tratamento. Mas, claro, que o trabalho é muito maior. Se for numa câmara, por exemplo, no leito, quando o médium aplica o passe, ele vai trabalhar com muito mais possibilidade. Como se fosse um médico numa boa sala de cirurgia ou num pronto-socorro sem recursos. Então, o trabalho de tratamento e de cura depende da sensibilidade de médium também. Eu vi médiums de cura fazerem cirurgias que eram realmente inacreditáveis, sem ambiente até propícia. Mas era uma mediunidade que estabolava. Então, tudo depende. Doutor João, podemos frequentar ao mesmo tempo um centro espírita kardecista e um centro de umbandano? Olha, gente, poder ser pode dever, não deve. Essa é a diferença. O que você está buscando em cada uma dessas casas? Essa é a grande conversa que nós estávamos tendo há pouco antes de entrar nessa sala. Qual é o grande objetivo da doutrina espírita? Kardec falou que a doutrina espírita é uma obra de educação. É uma obra de educação. E, dona Nena, foi muito claro dizer que a gente não sabe a extensão que o plano espiritual trabalha e que ele não precisa, tecnicamente, do médium lá dentro da sala de trabalho, obviamente que lá ele tem maiores possibilidades, que se consegue fazer uma trocamento magnética, a doação de magnetismo animal de cada um de nós que nos encontramos aqui. No livro Os Mensageiros, ele diz assim, no início de um dos seus últimos capítulos, onde eles estão analisando um pequeno centro humilde, doméstico, lá no Rio de Janeiro. Eles dizem assim, mesmo os dorminhocos, mesmo os invigilantes, desatentos, estão doando algo de si a benefício dos outros sem o saberem nesta sala. Então, o que eu posso encontrar de diferente para mim numa casa outra que não aqui? Aqui nós temos tudo. A espiritualidade superior é capaz de tudo. Então, eu tenho que definir o que eu quero, o que eu estou buscando. Se eu estou buscando um fenômeno, se eu estou buscando que me carregue no colo e me decidam por mim, ou eu vou ter a responsabilidade, como foi falado pela Lutinha a pouco, que assim, como disse o Kardec na grande viagem, existem três tipos de espíritas. Os espíritas imperfeitos, que são a grande maioria, que vão lá no centro, não acreditam bem, não entendem quase nada e aproveitam muito pouco na sua transformação pessoal. Porque o que caracteriza o verdadeiro espírita é aquele que hoje é melhor que ontem. Ele procura se melhorar, ele precisa evoluir. Existem aqueles espíritas que acreditam nos espíritos, que sabem a responsabilidade da doutrina espírita, até estudam, mas não querem se transformar. São maus espíritas. Os verdadeiros espíritas vão na cara, acreditam, mas procuram na sua responsabilidade de transformação, seja no evangelho de Jesus, que é uma obra de educação, seja na doutrina espírita, que é a sua complementação. Meu dia, o que os filmes de terror, de baixa vibração, podem acarretar no equilíbrio psíquico e espiritual dos seres humanos? Quem é afeto a esse tipo de filmes, certamente tem algumas alterações mentais, tem algumas sensibilidades que externam uma conduta diferente daquela que normalmente fazem. mensagem é uma super excitação da mente, porque as pessoas comprasem esse tipo de filmes ou de informações, acabam se envolvendo mentalmente, acabam sintonizando com aquele tipo de mensagem. e isso vai fazer com que elas, às vezes, fiquem com sono, que elas, às vezes, fiquem numa situação, muitas vezes, de estarem mais agressivas, assimilam o comportamento dos artistas. Então, teve um filme muito, de alguns anos atrás, daquele menino que via os espíritos, foi até com aquele ator que hoje está com problema mental. O filme é o filme, que é o filme. O filme é o filme. O filme é o filme. Isso, exatamente. O filme é o filme. Então, são filmes que vão levar as pessoas ao humanitário. Elas vão extrapolar, vão transceder à sua mente aquilo que faz, que favorece o comportamento mais sensibilidade, e permitir que elas extrapolem. Então, muitas vezes, isso causa até doenças mitais. Então, nós temos que tomar cuidado. Cada um tem a verdade de escolher o que quer ver. Mas é preciso que a gente fique atento, principalmente das nossas crianças, que hoje é aberto, né? As crianças assistem qualquer tipo de programação. Então, nós precisamos ficar muito atentos para evitar que a gente esteja aqui, e depois procurar ajuda profissional para nos tornemos mais vulneráveis. Dona Nena, os habitantes da Cacolândia, quando desencarnarem, como serão recebidos no plano espiritual? Quem viu André Luiz, sabe que ele foi, durante muito tempo, chamado como suicida. Porque fumava muito, bebia. Então, há também o suicídio involuntário. E vocês imaginam, num lugar deste, onde a droga funciona, e eles estão debaixo de espíritos dessa categoria. Se eles desencarnarem, eles vão ser aparados no mundo espiritual. Mas, com certeza, no vácuo dos suicidas. Então, este problema da Cacolândia dói muito. Porque nós sabemos que ele tem aumentado muito. São clientes naturais do tráfico. E quando nós os alimentamos e não cuidamos destas almas, eles estão à mercê de obsessores encarnados e obsessores desencarnados. Serão vítimas. Então, você imagina, qual seria a maior caridade que salvá-los deste antro? Não alimentá-los lá. Porque eles são vítimas daqueles que querem dinheiro. E são vítimas dos obsessores. No mundo espiritual, como essa pergunta diz, se André Luiz era chamado de suicida involuntário, ele dizia, mas eu não cometi o suicídio. E estas almas? Toda vez que aparecem agora enxotados daqui pra lá, eu rezo. E dói muito, porque elas têm aumentado muito, muito. Quem as alimenta, quem não nos cuida, também serão chamados de criminosos. Doutor João, a pergunta é a seguinte. Vemos que conforme o mundo caminha para a regeneração maior, é o compromisso do espiritismo de forma global. Hoje, mais importante é o estudo e a caridade do que o lado prático dos fenômenos. Contudo, como se precaver da perigosa fascinação? Então, a fascinação é uma forma de que alguém nos engana, porque a gente permite que nos enganem. Ninguém faz nada com a gente se a gente não permitir. Se nós tínhamos aquela orientação de Jesus pequenininha, mas extremamente difícil, que é olhar, vigiar e orar, ninguém vai enganar a gente. Às vezes, a gente pode se fascinar por coisas bonitas, pelo fantástico, pelo maravilhoso, muito mais do que pela responsabilidade que a gente tem de aprender. O que nós viemos fazer ali na Terra? Essa é a pergunta. Nós viemos aprender. E aqueles que não aprendem, voltam aqui para a Terra na mesma condição de que saíram. Emmanuel é muito claro que o número, o porcentual imenso dos seres que compõem a humanidade terrestre, eles adentram a reencarnação através do nascimento na carne, saem através das cordas do zincard, com a mesma condição mental e muito mais devedores do que quando aqui entraram. Não se modificam nada, não aproveitam os verdadeiros valores da reencarnação. Nós não viemos aqui para ganhar dinheiro, comer e passear. Nós viemos aqui para estudar, para aprender, para executar e assumir responsabilidades. A espiritualidade superior não quer gente dependente para ficar ajudando. Eles querem seres fortes, seres educados, seres livres. E muita gente não quer ser livre, quer que um outro pense por ele, que mande o que ele tem que fazer. E ele vai perguntar ainda para a entidade, o que eu devo fazer? Eu devo comprar ou vender? Como se isso for a maior responsabilidade? Onde eu obtenho mais lucro? Onde eu vou me dar melhor? Então, o que nós vamos fazer aqui na terra? Fazer aquilo que Jesus mandou. Ser livres para a liberdade, eu vos criei. E toda liberdade tem responsabilidade. Então, nós temos que assumir responsabilidade. E toda liberdade tem limites. Nós temos que aprender a ter limites. Ou seja, ou a gente se educa e age uma educação, ou perdemos a encarnação. Loutinha, se todos aqui encarnados na terra já estiveram na erraticidade, e assim souberam da reencarnação e da vida espiritual, por que todos nós ainda acreditamos, não acreditamos, ao menos temos uma vaga noção sobre o espiritismo? No livro dos espíritos há uma questão sobre isso, de onde o Ricardo pergunta se o homem precisa, sabe que ele precisa evoluir, por que os espíritos não deram essas informações ao mais tempo? E a resposta é categórica, porque tudo tem o seu tempo. E é necessário que nós vivamos as encarnações, que nós aprendamos cada encarnação que a gente vê ao planeta, para que nós possamos assimilar esse conteúdo, assimilar essa educação que é tão bem divulgada, porque nós ainda somos seres imperfeitos. Nós ainda não estamos com a capacidade suficiente para absorver esses conselhos do mundo espiritual. Então, quem, de nós, que hoje vivemos no planeta, e que viemos da erraticidade, que é para onde nós vamos após o desencarne, que estamos aptos a entender esse processo. Então, os espíritos elevados, eles têm uma formação muito além, mas que nós não somos capazes de absorver o que eles pensam e o que eles trazem. Então, isso faz com que o espiritismo seja, parece ser dentro, mas é uma doutrina tão nova, em relação ao catolicismo, ao protestantismo, que ainda nos resta muito tempo. Por isso que há insistência na necessidade de estudar e aprender, de se educar para melhor andarmos, para caminharmos mais rapidamente. Uma vez nós tivemos uma pergunta no programa de rádio que você sempre fazia, são dois mil anos da vida de Jesus e parece que nós andamos muito pouco. E é verdade. Porque hoje ainda, muito confiados com o mundo material, com as necessidades que o mundo material nos proporciona, com os prazeres, com os desejos exacerbados, nós esquecemos que a nossa vida não é a terra, que a nossa vida é o mundo espiritual. Então, nós, por isso, estamos membros. Mas o espiritismo está aí ao alcance de todos, e com certeza vamos aprender e vamos nos tornar como os espíritos da sua vida. Ana Bé, por quais sinais se pode reconhecer a superioridade ou inferioridade dos espíritos? Pelo que dizem, pelo que eles alimentam. Realmente, se um espírito vem negociando, como disse o Dr. João, coisas terrenas, ah, ele está mais apegado aos bens da terra. Pelo que ele fala, pelo que ele incentiva você a fazer, pelo que ele diz, é que você reconhece a altura que tem a evolução do espírito. Porque, segundo a evolução, ele enxerga mais longe do que nós mesmos. Então, quando você acha que está fazendo uma coisa certa, e um espírito vem e te aconselha que você tem que tomar outro caminho, você vai observar que esse espírito está indicando um caminho completamente diferente. Não é, muitas vezes, o caminho que nós queremos mais tranquilo, mais manso, mais agradável, mas ele é um espírito também assim. O espírito de evolução grande, ele não mede obstáculos para crescer mais e mais, e ajudar mais e mais. Então, você conhece pelo que diz. Muitas vezes, a pessoa quer ajudar, mas ele é pequeno na sua maneira de caridade. E, às vezes, o espírito é grande na maneira dele ser caridoso, no perdão, no desprendimento, no egoísmo, que ele não tem nada dessas coisas terrenas nossas. Então, quando o espírito, ele não comunga com essas coisas menores, ele é porque cresce. Quando não, é um espírito mais ou menos como o nosso, duas vezes até inferior. Doutor João, qual é a melhor maneira do encarnado se comunicar com o desencarnado? Bom, olha aí. A gente, já foi falado por todos aqui que a gente se comunica com o plano espiritual o tempo inteiro sem o saber. Quando a gente se comunica com alguém sem saber que está se comunicando, e uma conversa meio estranha. Não estão falando a mesma linguagem. Dona Helena foi muito clara ao dizer que a gente precisa saber o que a gente busca, que tipo de espírito que eu quero conviver. Qual é o meu plano sintônico? Então, assim, a melhor maneira que eu tenho é, primeiro, desenvolver a mim mesmo, que é o grande objetivo da espiritualidade. Segunda coisa que eu preciso fazer é ficar atento às minhas atitudes. Porque eu traduzo o pensamento da espiritualidade que me cerca. Eu vigiar as minhas palavras. E aí, dessa maneira, eu vou tornar-me um comunicador mais fiel da espiritualidade. E não é para ser feito isso no centro espírita, não. Isso é para ser feito no dia a dia. Porque nós sabemos que a doutrina espírita, como disse o Emmanuel, é uma universidade para a vida. A doutrina espírita não é uma religião para ser cultivada em templos. Ela é uma obra de educação para a comunicação constante. É por isso que muitas entidades espirituais já falaram que a vida é uma sessão espírita constante. E ninguém duvide disso. Porque cada um de nós estamos aptos, cada um de nós, eu falei a primeira pessoa do plural, sem orgulho, estamos aptos a auxiliar aquele que nos cerca, como disse a missão de hoje. E nós sabemos que podemos contar com a espiritualidade superior desde que nós nos proponhamos a traduzir-lhes os pensamentos sem interesse, sem orgulho, sem arrogância, com verdade, pensando no bem alheio. Quando se fala dos projetos de virtudes, que é pensar no bem alheio, isso não é religião. Isso é ciência. É ciência médica, é ciência da legalidade, da justiça. Então, a gente tem que estar muito bem preparado. O que que eu vou buscar? Para mim, é aquilo que eu vou buscar no plano espiritual. Não adianta eu chegar aqui no centro e tentar traduzir espíritos elevados, se eu tenho um comportamento indevido o dia todo, me vinculei com o espírito da terra inferior o dia todo, não me concentrei no plano espiritual superior. O que que eu vim fazer no centro durante cinco minutos? Dona Mena, a nossa consulente faz a seguinte pergunta. Algumas vezes, quando vou tomar passe, a passista fica bocejando algo. Será que eu estou carregada? Eu diria que quem está carregada é ela. Carregada de sono. Porque isso é um mau hábito. Eu não sei se é aqui. Se é aqui, eu vou passar a observar bem. E pedir que a dirigente fique de olhos abertos. É isso que eu peço a toda dirigente da sala de passe. Olhe, olhe quem está dando passe. Veja como se porta. Porque o concejado é um hábito livre. Não tem porque concejado. Eu vou dizer a vocês o que ela sente. É uma mediunidade sem estudo. O passista sente a mediunidade e ele não se concentra. Ele liga-se. O espírito dá a ele um pouco de fluido e ele sente. Em vez de ficar quieto, concentra isto nas mãos, abre a boca. Esse vício é de quem não estuda. Eu já vi muito isso. Já vi passista até fazer assim. Estralar os dedos. E fazer abanico com as mãos. Então, é de quem não estuda e não precisa nada disso. Agora, tem que olhar sempre, sempre, sempre. E é bom até denunciar, porque a gente vai recomendar para entrar no GED. Estudar mais, porque ela não se conhece como média. É muito importante isso. O médico tem que se conhecer. Ele tem que saber, sentir a chegada do espírito. O fluido que ele recebe. A sensação que ele tem. Conhecer o espírito que se vai comunicando com ele. Assim como a gente começa a conhecer os amigos. Não é da primeira vez. Não. Você precisa muitas vezes para conhecer um amigo. O espírito também. Ele começa a trabalhar com você. E você tem que conhecê-lo. O médico não conhece. Não sabe o que faz. Não se conhece. A gente fica falando dessa pantomima. Não precisa nada de pantomima. A mediunidade consciente. Ela pode estar até de olhos abertos. O Chico, muitas vezes, olhava para a pessoa. Não estava de olho fechado. De mão assim. Ele sabia o que a pessoa tinha. Por quê? Porque ele estava ouvindo. Emmanuel e o André Luiz diziam. Coitadinha. Ela é uma sofredor. Mas o médico não conhece o espírito. O médico não se conhece. E quer trabalhar mediunidade. Isto é como medicina, doutora Joao. Estuda, mas precisa aprender a trabalhar, não é? É por isso que depois que ele sai da faculdade, tem aqueles anos de adaptação no trabalho. Para se conhecer com o próprio estudo. Então, a mediunidade é linda. Mas é preciso saber trabalhar. Doente muito respeito. O regime mas o ano passado do tempo não nos permite fazê-las. Serão guardadas aqui, trazidas à mesa na próxima mesa. e para encerramento então a nossa mesa rebonda de hoje nós vamos solicitar no dia que o cantor nos aprece de encerramento Amado Jesus neste instante Senhor em que o ambiente preparado pelo mundo espiritual está em amor está em equilíbrio e paz nós agradecemos Senhor pelas oportunidades da noite pelo trabalho realizado pelos questionamentos que foram aqui levantados e se possível elucidados que a nossa luz Senhor expanda sobre todos nós aqui presentes e sobre todas as criaturas do nosso planeta nesses momentos de tanta turbulência que cada um receba Senhor segundo as suas necessidades segundo o seu conhecimento e que possamos a cada dia tomarmos conta das nossas próprias necessidades e trabalhadas para melhor venceras o Pai do Senhor permita que estejamos sempre prontos para o trabalho para o serviço para o aprendizado abençoamos a todos encarnados e desencarnados e dispensamos em paz assim que seja as suas necessidades Obrigado.